Bom, agora vamos conversar com Maria Borgo Ela que é essa figura já conhecida aqui Em meio da moda, na verdade, né Maria? E agora Ela tá vindo uma nova fase Essa fase mãe, Maria mãe A maternidade, ela me trouxe Uma nova Maria que eu tô Amando, é bom demais O Vinícius tá aí com quase cinco meses De vida, o quartinho dele foi todo Feito sabe por quem? Pela mamãe Por ela, olha Ficou lindo, como é que foi essa ideia Essa criatividade, questão de pesquisas Como é que surgiu esse tema? Fui pegando muitas inspirações na internet Aí quando eu vi o tema Soldadinho de Chumbo, que tinha uma Paleta de cores interessante, que tinha Umas padronagens que dava pra explorar também Falei, bingo E um detalhe é o seguinte, a Maria não é uma pessoa Sombra, básica, é uma pessoa que chega Chegando, gosta de estampas De cores e o quadro bem nisso não podia ser diferente Não podia Queria botar poar, mas não tinha mais espaço Sabe, gente? Não tinha mais espaço Eu queria colocar mais Mas eu acho que no final o resultado ficou bem Do que eu esperava E eu falei assim, ai gente, eu quero um docel Mas eu não queria o cortinado Porque não ia ter muita função Aí eu tinha visto um docel Enveludo, só que eu achei que ficaria muito pesado Então aí eu preferi um tecido mais rústico Que combinou um pouco com a história toda Que eu fiz E eu acho que no final deu certo Vocês gostaram, né? Enquanto isso, esse quarto aqui ainda tá sendo muito bem usado E vai ser usado por um longo tempo A gente vai mostrar um pouquinho, sabe, do que agora Da sala da Maria Olha só, sala de Maria Maria, quanta cor, né? Quanto elemento bacana aqui com estampa Com cor Você gosta disso? Gosto, gosto Eu acho que a gente pega a base mais sóbria Que eu gosto de usar esse tom areia Esses tons meio terrosos E aí a gente trabalha Pode ficar mais à vontade Pra trabalhar com cor E não ficar carnavalesco, né? Agora, o que você trouxe da moda Pra dentro da sua casa? Olha Misturar estampas é uma coisa que eu adoro Porque eu acho que você consegue imprimir personalidade Sabe? Porque é único, né? O mix de estampa, ele é único Você pega duas coisas aleatórias Ou mais E aí você junta E dá uma coisa Dá um resultado muito personalizado E quando você entra numa loja, assim, de decoração Você fica ligada nas coisas? Você gosta mesmo? Gosto, gosto Como eu disse pra você Eu tive a ajuda de dois profissionais Que foi o Sérgio Paulo Que fez o meu primeiro apartamento E a Márcia Abreu Que fez esse Então eles acabam passando um pouquinho, né? Do que eles sabem Então a gente vai ficando um pouquinho Assim, tendo um pouquinho mais de intimidade E a gente passa já a ter um pouquinho Sabe? Tipo assim Ah, eu gosto daquilo Eu gosto daquilo Eu quero aquilo Então a gente já passa a ficar mais íntimos das coisas Mas eu amei Adorei conhecer um pouquinho mais da sua intimidade Conhecer um pouquinho mais de Benício Que a gente só vê nas redes sociais Lá na timeline Sabe? Olha, mas Sejam sempre bem-vindos O que a gente puder falar O que eu puder acrescentar Ajudar Somar De decoração Porque vocês entendem de decoração Eu entendo um pouquinho de moda Dá pra gente fazer um Dá pra gente fazer um bem-bomado Vocês Sejam sempre bem-vindos à minha casa Obrigada, mãe Ado Dab Eminem Dab 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 Dab